Mariene, boa noite, a Mariene que nos acompanha se não me falha a memória de Copenhagen na Dinamarca, e ela diz enquanto isso o dinheiro dinamarquês virando um pó eu vi hoje uma postagem sobre a conta de energia de um cidadão italiano de um ano atrás e a conta de energia desse mesmo cidadão italiano hoje uma alta de quase 500% na sua conta de energia e eu também já alertei que o grande problema da União Europeia não é a falta de energia, mas é o preço que se paga pela energia, porque ao invés de receber a energia com preços competitivos uma capacidade de oferta e demanda regulada, ela passa a comprar uma quantidade muito grande de energia cara, de diversos fornecedores, inclusive contesta-se muito também o aspecto da qualidade o aspecto do tempo enfim, há uma série de problemas logísticos e tudo mais e o consumidor acaba sendo profundamente penalizado então eu vi um tweet hoje alertei por esse tweet o sujeito pagando 463 ou 483% a mais em um ano no preço da energia para a sua residência para a sua residência então vamos combinar gente a União Europeia vive um problema muito sério e aí quando é que eu consigo fazer a imbricação disso tudo quando eu digo para vocês inclusive em postagem no Twitter que eu estou insistindo para que vocês prestigiem tá dizendo o seguinte nós estamos vivendo um momento em que a opinião pública europeia salvo por um fato excepcional voltar-se a contra seus governos opinião pública europeia alemã francesa italiana acabará por se revoltar profundamente contra seus governos se essa situação que tende agora a ficar um pouco pior com a entrada do outono se perpetuar o que você pode fazer para que essa situação não seja da forma que eu coloco para vocês uma novidade uma grande novidade em 2014 em julho de 2014 foi o MH17 eu não vou entrar em detalhes porque senão vão derrubar nosso canal não vou entrar em detalhes porque senão vão derrubar o nosso canal mas eu já fiz a recomendação do livro aqui algumas vezes para vocês tá então o que me preocupa muito falando em relação a Zaporiz a Kersson a Carquive falando em relação a esse voo aí no mar de Barret do RC-135 falando em relação a tudo que eu estou assistindo nesse momento em relação a esse conflito é que para os europeus para os europeus o que efetivamente pode mudar a situação é um novo MH17 não sei de que monta tá não sei de que monta mas é complicado e eu quero que vocês observem agora eu vou ler o super aqui do Francisco Reda boa noite Francisco obrigado pelo superchat o menino Zelensky sempre tentando atrair mais gente para o olho do furacão o preço para o mundo será o